Tudo preparado? Podemos partir. Vire à direita. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Recalculando. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Vire a direita. Tchau, tchau. 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 Siga em frente. Tchau. 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 Siga em frente. Tchau. Tchau. Siga em frente. Tchau. 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 em frente, siga em frente. Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga 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 em frente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Siga em frente. Continuem à direita e depois virem à direita. Virem à direita. Tchau. Siga em frente. Tchau. 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 E termina o percurso. E termina o percurso. E termina o percurso.